Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma dose de notícias no Split News. Hoje temos muita coisa para falar. Temos o novo sistema de Trials da PlayStation 5, que a Sony está a testar no Reino Unido. Temos um novo jogo de terror que mete comboios. Temos também notícias frescas de Final Fantasy XVI, se calhar aquelas notícias que nós queremos ouvir. Temos ainda a relação da Capcom com o PC e ainda o novo festival de indies no Steam. Fica a saber todas as novidades já a seguir. Temos as demos, temos as betas que são utilizadas para os jogadores terem um primeiro contacto com o jogo antes de os comprar, antes mesmo de verem as reviews e terem a sua própria opinião sobre o jogo. Pois bem, a Sony está a trabalhar então num sistema de Trials. Isto é um bocado diferente de uma demo, porque é a versão final do jogo, simplesmente os jogadores podem jogar 5 ou 6 horas, neste caso os dois exemplos que foram avançados, estamos a falar de Death Stranding, Director's Cut, e o Sackboy Big Adventure, dois jogos que estão na PlayStation 5 exclusivos, e que basicamente é possível chegar à loja, resgatar a versão de Trials, jogar, no caso do Death Stranding que são 6 horas de jogo, o Sackboy umas boas 5 horas, para um jogo de plataformas que tem bastante conteúdo. No fim deste tempo, se os jogadores decidirem comprar o jogo, podem continuar a aventura onde estavam, aproveitando o mesmo save, os troféus que até aqui desbloquearam vão continuar, portanto é o jogo final, simplesmente experimentam, se não gostarem, desinstalam, acaba o trial, acabou, amigos como sempre, mas se gostarem do jogo, podem então adquiri-lo e continuar a jogar. Eu acho que é uma medida muito boa, é este o futuro que queremos, para aumentar a transparência nos videojogos, devia ser um sistema válido para todos os jogos, para já, são só estes dois jogos, está limitado ao Reino Unido, mas é uma medida que, a meu ver, é muito importante, para o futuro, obviamente, os jogadores, tomarem, comprarem jogos com mais consciência, daquilo que estão a comprar, os jogos aumentaram o preço na Playstation 5, portanto é muito importante a Sony ter esta atitude, que me parece ser bastante correta. Aqui, só um detalhe que eles têm que afinar, para já saber se, este trial vai chegar a outros países, se é só um testezinho isolado, só para ver se funciona, ou se vai então, depois aumentar o catálogo de jogos, obviamente, e também vai ser lançado para outros países da Europa e do mundo. O outro ponto, é que, segundo o Push Square, que foi quem avançou com esta notícia, a partir do momento em que vocês fazem download do trial, está a contabilizar, portanto, se vocês tiverem uma internet lenta, se tiverem duas horas a sacar o jogo, são duas horas a menos que vão poder experimentar, portanto, é uma decisão que se calhar, a Sony tem que rever. De qualquer forma, há quem tenha experimentado no Reddit, foi partilhado, se sacarmos o jogo, na mesma consola, com uma segunda conta, portanto, utilizem uma segunda conta só para sacar, o jogo, o tempo que quiserem, e depois, na vossa conta principal, corram o jogo, já instalado na consola, e têm então o tempo todo disponível. Portanto, são boas notícias, acho que é uma boa, este trial é uma boa notícia para os jogadores da Playstation 5. Este ano não foi mostrado nem a 3, nem na Gamescom, o Final Fantasy XVI, e basicamente a Square limitou-se com uma apresentação, que deixou muito a desejar, e os fãs, obviamente, perguntaram onde é que anda o Final Fantasy XVI, já para não dizer da segunda parte do Final Fantasy VII. Remake. Mas pronto, isso é outro assunto. Neste momento está a decorrer, ou decorreu nestes últimos dias, o Tokyo Games Show, onde as editoras nipónicas aparecem em grande peso, e a Square Enix não mostrou mais uma vez o jogo. Toda a gente pensava que era desta que iam mostrar mais um gameplay, ou mais um trailer atualizado do Final Fantasy XVI, e não foi o caso. No entanto, o produtor, um produtor do jogo, o Danoki Oshida, fez um pequeno update aos jornalistas sobre a produção do jogo, e no entanto foi garantido, isto são muito boas notícias, que o design principal do jogo está pronto, a equipa está, neste momento, a desenvolver side quests, portanto, está a povoar, digamos assim, o jogo com mais conteúdo. Estão também a ser trabalhados, e a finalizar, os modelos das personagens, e claro, melhorar a qualidade geral do jogo, até porque os fãs, no primeiro trailer, tiveram aquela capacidade, detetive, de dizer que, ah, o jogo não está com muito bom aspecto, apesar da Square Enix, ter dito que, meus amigos, isto é work in progress, faltam anos para o jogo sair. Mas pronto, eles estão a trabalhar na qualidade gráfica, e a Square Enix, assegurou aos fãs, está tudo a correr bem, que o jogo poderá estar até, mais perto do seu lançamento, do que aquilo que a gente esperaria, portanto, provavelmente, para 2022. Há aqui um dado muito interessante, nesta notícia, que é exatamente, o presidente da Square Enix, ter dito, que a falta de informação do jogo, desde que foi anunciado o trailer, foi de propósito, portanto, uma estratégia que o estúdio está a ter, para quê? Portanto, isto foi tudo intencional, para prevenir que os fãs, criem expectativas exageradas do jogo. Portanto, há um bocadinho este overwipe, que há a acontecer na indústria, estou-me a lembrar, por exemplo, do Cyberpunk, que depois a desilusão é tão grande, que o impacto deste overwipe, é normalmente mais negativo, do que um hype normal. Não é normal as empresas quererem cortar com o hype dos fãs, portanto, eles querem alimentar o hype, querem as pessoas malucas, para comprar o jogo, mas visto que agora temos políticas novas, de refund, de reputação dos estúdios, portanto, quando o jogo não encaixa nas expectativas dos fãs, isto pode ser perigoso para os estúdios, e o Square Enix então quer refriar um bocadinho, esse hype pelos fãs. Ora, há um novo jogo de terror, que foi revelado, e estamos a falar de um jogo de mundo aberto, em que controlamos uma personagem, numa locomotiva amarela, e temos que andar por uma ilha, pelo mapa, apanhar recursos, fazer melhorias, aumentar a velocidade do comboio, a sua armadura, o dano, que é capaz de fazer, porque tem uma arma estacionária, isto porquê? Porque o Charles, vem atrás do jogador, portanto, o jogo chama-se, Chuchu Charles, e vejam vocês próprios, quem é este Charles? O Charles, o Charles. mais uma notícia respeitante ao Tokyo Game Show desta vez a Capcom que disse que o PC vai ser a sua plataforma principal no prazo de dois anos uma empresa muito ligada às consolas está neste momento mais focada no PC as palavras foram do próprio presidente da editora o Haruhiro Chachamoto espero estar a dizer bem o nome de japonês não é muito forte e então ele em conversa com a Nikkei diz que pretende que as vendas do PC sejam iguais às das consolas daqui a dois anos mais ou menos revelou ainda que em 2022 neste caso em Janeiro logo no início do ano vamos ter Monster Hunter Rise que foi lançado como exclusivo para a Switch vai ser então lançado também para o PC mais um jogo da Capcom no PC temos vindo a receber jogos em simultâneo Devil May Cry 5 Resident Evil Village novas edições de Street Fighter em simultâneo para o PC portanto está no encontro daquilo que a Capcom pretende para o PC boas notícias para os jogadores de PC uma editora com o peso da Capcom a apostar então no PC como já tem vindo a apostar nos últimos anos por fim quero dar uma nota sobre o Steam Next Fest October Edition mais um festival de jogos indie que está a decorrer no Steam portanto cuidado com as vossas carteiras é mais um evento onde podemos experimentar montes e montes de jogos indie as demos estão disponíveis portanto eu já trouxe aqui alguns num outro festival vou tentar trazer mais destas demos para aqui para o canal mas já sabes se tivesse alguma demo que tenhas gostado partilha nos comentários o que é que tu achaste se já experimentaste algum ou não partilha connosco e pronto estas foram as notícias do dia de hoje neste momento estou a preparar-me para ir gravar o podcast Split Chicken desta semana está tudo preparadinho é só sentar-me com o Ricardo convido-te obviamente a ver todas as novidades que temos colocado no canal hoje saiu Hello Infinite até que demo sobre o multiplayer que eles estão a testar já como se estivéssemos digamos assim na versão final do jogo com os mapas com os jogadores as armas podemos experimentar os veículos enfim espetacular gostei bastante podes ver o gameplay alargado que eu coloquei estive também neste fim de semana a jogar é futebol 2022 portanto a confirmar aquilo que se dizia sobre o jogo está malzinho ver também o gameplay esta semana vamos ter outras novidades está atento obrigado a todos por assistirem a este segmento de notícias diz nos comentários o que é que achaste quais foram as notícias que mais te chamou a atenção se tivestes sugestões para me dar força só espera que me digas nos comentários o teu like é muito importante para apoiar estes vídeos obrigado por assistires e vemo-nos no próximo grande abraço e vemo-nos no próximo